A questão da logística do petróleo é bastante desconhecida para a população em geral. E é uma logística, assim como a da produção da energia elétrica, que tem fases e são fases diferentes. E o refino é uma das fases, assim como a prospecção, que é muito difícil. A distribuição já é outra coisa, né, Mark? É uma coisa muito mais mecânica e mais simplória. Todavia, a divisão da estrutura do petróleo custa muito dinheiro e exige investimento permanente e moderna técnica, moderna logística dentro da refinaria. Nós ficamos sem capacidade de investimento porque esta, que seria a refinaria modelo do Brasil, foi transformada numa fonte de cleptocracia, de enriquecimento ilícito, de roubo à mão desarmada. E esta gente pretende outra vez... Eu ouvi uma entrevista da senhora Glaise Hoffman. Tem que dar o nome às pessoas e assumir as responsabilidades. Essa responsabilidade é minha pessoal, portanto. E ela dizendo que o atual governo deveria ter vergonha por causa do preço da gasolina. Ora, minha senhora, vergonha deveria ter a senhora, que fez parte, na chefia da Casa Civil da República, do maior assalto que foi feito contra a história recente deste país, especificamente na questão da Petrobras. Nós precisamos ter memória. O povo brasileiro é carente de memória, do exercício de memória recente, Mark. E temos sim que fatiar e vender as fatias da Petrobras para transformar esta empresa numa empresa rentável com o objetivo final de fornecer produto e atender a demanda do povo brasileiro. O mercado serve para esse tipo de regulação. A regulação do mercado é oferta e demanda. Se existe demanda específica para gasolina, e ela existe, gasolina, óleo diesel, GLP, no nosso país, tem que haver uma oferta compatível com o mercado. E a oferta atual é muito superior à capacidade aquisitiva do mercado brasileiro. Só para relembrar o ouvinte, você falou muito bem hoje. A imprensa tem esse papel de ser a memória pública do país. Custou 18 bilhões e meio de reais. E não foi concluída. 18 bilhões e meio de reais. Dinheiro da Petrobras, que adoram falar que é uma empresa do povo. Então é seu dinheiro, ou parte dele pelo menos, que foi gasto lá a fundo perdido. Aí tentaram vender hoje, não conseguiram vender. A Petrobras até discutiu ela mesmo terminar a refinaria. Não está bem claro isso, inclusive, se foi concluída ou não. Agora vai ser posta a venda de novo. Enfim, assim nós vamos. Mas o número é importante. 18 bilhões e meio de reais. A dona Gleisi Hoffman reclama agora que foram perdidos por causa da Lava Jato. Não. O que aconteceu lá foi corrupção. Corrupção. O problema foi a corrupção. Não foi a investigação. Porque o PT quer vender isso às pessoas agora hoje. A Lava Jato quebrou o Brasil. Não. Quem quebrou o Brasil foi a roubalheira. Não. Quem quebrou o Brasil foram os investigados pela Lava Jato. É. De repente, a ação da justiça brasileira está sendo maculada. E muito embora muita gente discuta o método do Ministério Público, o método do juiz de direito, que é o mais famoso entre aqueles que atuaram, né? Manipulite. Mas, por favor. Não é possível que as pessoas não lembrem do Barusco. Barusco era o nome de um sujeito de terceiro escalão, gente. Você que está me vendo aqui. Barusco. Terceiro escalão. Na primeira pressão da Lava Jato, ele devolveu 80 milhões. E ele ganhava 60 conto por mês, irmão. Será que as pessoas já esqueceram deste fato? Só porque lá na Suprema Coríntia... Eu tenho horror dos advogados que fingem aqui. Eu li hoje um que escreveu assim, que o Lula foi... Sofreu um sequestro. Não, companheiro Lula foi preso. Foi em cana, bater caneca na grade. Como deveria ter batido. Bom, você levava comida do Elifrance para ele lá, né, irmão? Você lembra? É, isso aí.